A Camélia chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus na noite do último sábado e foi recepcionada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto. Ele fez a entrega da chave da cidade e abriu oficialmente os festejos carnavalescos de 2015 em Manaus. Este ano, além dos tradicionais bonecos do Zé Pereira e da Jardineira, a Camélia também veio acompanhada de um boneco representando o prefeito. O símbolo nosso é uma tradição. Olha, minha mãe falava da Camélia. Aí minha mãe nasceu em 1916. A juventude dela era muito marcada pelo carnaval que a Camélia abria. Então isso vai passar. Eu tenho netinho e eles já sabem o que é a Camélia. Enfim, é uma tradição. A gente deve cultivar boas tradições. Aquilo que é bom a gente deve manter e fazer disso um patrimônio da gente. Além dos bonecos, representantes de escolas de samba também marcaram presença o Rei Momo e outras figuras carnavalescas da cidade. Muito gratificante ver que a Camélia está retomando o seu lugar que sempre teve no Carnaval de Manaus. Hoje, como o único símbolo vivo do Carnaval Amazonense, a Camélia também busca a Jardineira, busca o Zé Pereira, enfim, fazer um grande Carnaval em Manaus, ressuscitar aqueles carnavales de clube que tanto empolgou o povo amazonense. A Camélia seguiu em um carro do Corpo de Bombeiros pela cidade até o Olímpico Clube para a festa que abriu oficialmente o Carnaval 2015.